Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aqui uma contagem regressiva aqui no OBS. Algumas pessoas chamam de cronômetro, mas é uma contagem regressiva, tá? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no maisinho das cenas e criar aqui, ó. Eu coloco o nome da cena aqui. Eu vou colocar contagem. Vou dar aqui um OK. Beleza. Bom, agora você vai vir aqui em fontes e vai clicar aqui no maisinho e criar aqui um texto. Pode colocar aqui também o nome. Eu vou colocar contagem de novo. Vou colocar aqui, dar um OK. Esse nome já está em uso. Então vou ter que colocar contagem 1. Vou dar aqui um OK. Aqui eu vou escrever alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Dá aqui um OK. Beleza. Só lembrando aqui que você pode mudar a cor dessa contagem aqui, tá? Aqui na cor de fundo. Porém, na cor do fundo não. No caso aqui eu quero mudar a cor da letra mesmo. Você pode escolher cor aqui em cor. E aí você coloca a cor que você quer usar aí, tá? Dá aqui um OK. Pode ver que já foi para essa cor. Tem outras coisas aqui que você também pode mexer, como contorno, esse tipo de coisa aí. Isso aí eu recomendo que vocês vão mexendo aí. Depois você pode dar um OK. Você pode arrastar isso aqui para o meio, caso você queira. Bom, agora é importante que você clique em cima disso daqui, tá? E vem em ferramentas. E depois em scripts. Bom, nessa tela aqui, você vai vir no maisinho, tá? E você vai vir aqui em countdown.lua. Ah, mas onde que eu consigo isso? Isso aqui já vem, beleza? Isso aqui já vem por padrão aí no OBS. Não precisa baixar em lugar nenhum. Você escolhe aqui e dá um abrir. Beleza. O que a gente faz agora? Agora a gente vai vir aqui, ó. Quanto que você quer que dure essa contagem regressiva? Ah, quero que dure 5. Quero que dure 10. Beleza? Aí você vai vir aqui e escolher aquele negócio que a gente nomeou. No meu caso, eu nomeei aqui contagem 1. E o texto no final aqui, depois que acaba, né? Você pode colocar aí um texto. Beleza? Você pode resetar o timer se você quiser. E aí você vai vir aqui, ó. Que já está funcionando. Já está funcionando a contagem. E aí você vai vir aqui.